B3 deverá listar ETF e cripto quantitativo gerenciado com a ajuda da inteligência artificial, né? Inclusive, esse negócio de inteligência artificial tá super em alta, né? O lença, o chat GPT, pô, quase todo dia eu utilizo o chat GPT pra pensar em alguma coisa, pra reestruturar alguma ideia, pra reescrever algum texto, quase todo dia, gente. Inteligência artificial agora mal chegou e já faz parte da minha vida de uma forma que eu fico até abismado o quanto eu me faço valer disso daí. Mas, enfim, então seguindo essa nova tendência de inteligência artificial e a tendência cripto, a B3 vai listar aí o seu ETF. Então é um fundo com exposição em criptomoedas. Bom, e o que eu digo é que isso daí é uma porcaria, né? Por que que é uma porcaria? Por quê? Por que você vai comprar um Vale Bitcoin se você não pode comprar o Bitcoin? E outra, esses fundos aí, mesmo esses que são, que tem múltiplas criptomoedas, eles mostram as movimentações. Tem que ser público esse negócio, não é assim de, ah, vamos aí, vamos aí fazer o nosso conjunto secreto de criptomoedas. Não é isso, é público, tá? Então tem fundo, inclusive, com 100% de exposição em Bitcoin. Ah, haja paciência, né? Então assim, você vai pagar bem mais taxas, você vai estar na mão do governo, você vai estar dependendo de outra empresa, que depende de outra empresa, que depende de uma outra empresa, às vezes. Porque assim, quando você fala desses fundos, é um que gerencia, o outro que faz a custódia, o outro que cuida da... Então vai longe a história, vai bem longe. Então, pra que que você vai comprar um Vale, um Vale criptomoedas, você pode comprar criptomoedas, né? Então, mas existe ponto positivo? Claro que existe. Existe ponto positivo no sentido de quê? Eu não sei como as criptomoedas amanhã ou depois vão ser. Se elas serão usadas aí para o controle populacional, como uma possível ferramenta de redução das liberdades individuais. Pode ser que sim, pode ser que sim. Estou sendo bem sério com vocês aqui. Essa é a tendência do mundo aí, seguir nesse ritmo aí que em determinados tempos proporcionou o reinício da história. E o que a gente vê, então, é que pra esse momento, pra agora, tá? Nesse momento agora, uso de Bitcoin e criptomoedas é algo que traz a liberdade financeira. Nesse ponto, sim. É algo muito positivo, traz liberdade financeira, é algo muito bom, é disruptivo. Se distancia do Estado, se distancia do sistema. Talvez uma hora vá se integrar ao sistema a tal ponto que a gente até se espante com o que vem a acontecer. Mas nesse momento é liberdade. E então, o que eu vejo? Esse tipo de ação que você está vendo aí, a existência de fundos ou ETFs, que é uma variação de fundo, enfim, eu vejo isso aí como algo muito positivo no sentido que divulga o Bitcoin e as criptomoedas. Por quê? Porque o cara vai pôr dinheiro lá, o que for um pouquinho mais esperto, ele vai começar a dar uma estudada, vai falar, não, peraí, se eu tô pagando tanto de taxa, eu posso comprar Bitcoin ao invés de colocar nesse fundo aqui, né? Daí eu não preciso disso. E daí o cara vai começar a aprender. Então, gradativamente, isso daqui vai servir para a propagação do Bitcoin e das criptomoedas. Então, venha dizer. Pra agora, representa a liberdade. Pro futuro, pode representar, pode representar aí até uma forma de escravidão. Mas pra esse momento, eu vejo como algo muito positivo.